Gotas de esperança, vamos lançá-las perseverantemente. D. Paulo Evaristo, cardeal arcebispo de São Paulo, grande missionário do reino, a seu tempo, quando baixou a perseguição, as dificuldades estavam presentes, ele sempre animava a todos nós e a comunidade, ao povo de Deus, confiança. Vamos avante de esperança em esperança, na esperança sempre. Estamos comemorando hoje um dia de um símbolo nacional muito importante, a bandeira nacional, que ela realmente se erva em todos os recantos e recantos da pátria e que seja um símbolo de justiça social, de liberdade, de respeito às desigualdades. Nada de muita luta com ódio no coração. Vamos realmente ser revestidos da bandeira nacional e construir a verdadeira ordem e progresso para que tenhamos a tão almejada paz. Ontem foi a comemoração de mais um aniversário de nascimento de D. Luiz Carlos Essel, bispo emérito, benemérito de caçador. E vamos avante, incansavelmente, lançando, meu irmão, minha irmã, gotas de esperança em todos os recantos da vida. E que Deus nos anime na caminhada sempre.